Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. O assunto é muito sério. E detectar o problema o mais rápido possível pode garantir a sobrevivência. Por isso, é muito importante conhecer sintomas que podem ser detectados um mês antes do ataque. Vamos aos sintomas. Primeiro, desconforto no peito. Este é clássico, todo mundo conhece. Às vezes é uma pressão no peito, outras vezes é uma dor ou uma espécie de beliscão. Geralmente, isso surge durante uma atividade física ou até mesmo durante o repouso. Observação. É possível um ataque cardíaco sem os sintomas do desconforto no peito, principalmente entre as mulheres. Segundo, cansaço. Cansaço sem motivo é muito estranho. Se o coração passa a trabalhar mais e as tarefas simples já se tornam cansativas, então tome cuidado. Ao perceber que você está dormindo mais horas durante a noite ou tira vários coxiros durante o dia, a atenção. Terceiro, tosses e resfriados duradouros. Se tiver um resfriado que não vai embora nunca, pode ser sinal de insuficiência cardíaca. Nessas horas, é importante prestar atenção na cor do muco. Se for branco, está tudo bem. No entanto, se for rosado, pode ser um indício da presença de sangue. E é preciso ver se tem relação com o coração. Quarto, inchaço. Se o coração se esforça para bombear o sangue no corpo, veias podem começar a inchar. Você pode perceber inchaço principalmente nas pernas, pés e tornozelos, pois são as partes mais distantes do coração. Também é possível perceber cianose periférica, que é uma coloração azulada vista nas extremidades. Quando o primeiro começa a funcionar mal, os pulmões ficam sem oxigênio necessário. Resultado, dificuldade respiratória. Importante! Esses sintomas servem de alerta para um ataque cardíaco, mas eles também podem estar associados a outros problemas. Por isso, se tiver um ou mais deles, é importante você investigar com um médico, para se ter certeza do que realmente se trata. Gostaram das dicas? Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!